Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra do Mês Brasil Tô trazendo mais um vídeo, dessa vez o vídeo tão inspirado, um vídeo especial de um vlog Mostrando o meu rosto, galera, eu tinha prometido pra vocês que quando a gente chegasse a 20 mil inscritos Eu faria esse vídeo mostrando o rosto, eu tenho que admitir pra vocês aqui que eu tô com uma certa vergonha Com um pouco meio assim, né, porque uma coisa é você tá gravando o gameplay, né, sem aparecer e tal E outra coisa é você fazer um vídeo aparecendo e postar aí pra todo mundo ver, né, bate aquela vergonha, aquela, né, aquele tá Mas beleza, como promessa é dívida e eu sou um homem, eu sou, mano, eu sou um homem de palavra, velho Então eu tô trazendo aqui pra vocês o vlog, mostrando o meu rosto Esse aqui sou eu, deixa eu me apresentar, aqui é o Thiago Sou o dono do canal Cobra Gamins Brasil, canal que vocês tanto gostam, espero que seja, né Quem gosta do canal aí, deixa aí nos comentários aí, galera, deixa aí também o que vocês estão achando assim, né Tô com uma camisa muito top aqui, a camisa do Dragon Ball, velho Essa camisa gostei demais, ganhei de presente aí E esse vídeo aqui é pra mim falar algumas coisinhas básicas pra vocês aí sobre o futuro do canal agora em 2018 E, né, e conversar um pouquinho com vocês Primeiramente eu peço, eu tenho que agradecer de coração a todos vocês, galera, que estão sempre apoiando o canal aí Todo vídeo aí, tão dando um like, tão compartilhando o vídeo aí, tão clicando no sininho Tão assistindo os vídeos, que é o mais importante, tão indo lá no canal Secudaro, o canal Reserva também É bem importante que vocês se inscrevam lá no canal Secudaro, o link tá, é o primeiro link na descrição desse vídeo Clica no link, você vai ser direcionado pro canal Secudaro, o canal Reserva que eu criei Vai lá e se inscreve, não tenta chegar mil inscritos naquele canal pra dar apoio Escute os vídeos lá, que eu tô pegando os vídeos do Inazuma antigo desse canal E tô postando lá, depois vou postar os novos também, né Vou começar dos velhos pros novos E clica lá que vocês dão aquela força, então de coração, muito obrigado por tudo Por todos vocês que têm apoiado esse tempo todo aí o canal, velho Vocês estão, cara, não tem o que falar, velho Vocês são muito top de verdade, mano Vocês são top e eu vou falar algumas coisas aqui Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre os novos quadros que eu pretendo trazer durante esse ano pro canal Vai ser quadros bem legais, o que eu sempre quis falar Os jogos, as gameplays, vai continuar, não vai mudar em nada Só que eu quero trazer quadros a mais, quadros novos também Vídeos novos, diferenciados Por exemplo, eu quero começar a fazer quadros falando de anime Que é uma coisa que eu adoro anime, galera Eu assisto demais, eu gosto muito de anime Eu quero fazer quadros dando dicas de anime Falando um pouco dos melhores anime que eu gosto Essas coisas Então vai ter quadros a partir desse ano, né Não sei, a partir do mês que vem, no próximo, não sei como que vai ser Mas ainda esse ano, antes do meio do ano, na verdade Já começa a valer alguns quadros Então o primeiro quadro que eu quero trazer é de anime Falando de anime, eu também quero trazer quadros falando de filme Falando de séries e de jogos Eu quero dar dicas de tudo, geral Geral Quero falar de animes, de jogos, de filme, de séries, de tudo Pra vocês aí Então vai ser quadros novos Por exemplo, eu vou lançar, vamos dizer Os melhores animes da minha vida Parte 1 Aí eu coloco uma lista de, sei lá, 4, 5 animes Aí falo um pouco sobre de cada anime Então dou dicas Galera, esse anime tal, tal é da hora O enredo dele é mais ou menos assim, tal, tal O jogo tal é legal O enredo dele é mais ou menos assim Filme tal, série tal Então fica de olho no canal Que vai ter quadros nossos Só que a gameplay vai continuar da mesma forma Então não liga Outra coisa que eu queria falar Que vai ter sim, galera Vou começar a fazer jogos A partir de agora com a Facecam Já que eu estou mostrando o rosto aqui nesse vídeo Nada mais justo do que eu começar a trazer alguns jogos Mostrando o rosto, né Com a Facecam do lado Diz aí no comentário que vocês já Se vocês querem que eu trago ou não, beleza? Então, mas vai ter sim Eu vou começar a trazer uns aí Se vocês gostaram, eu continuo Se não gostaram, eu deixo só a gameplay e pronto Outra coisa Eu quero fazer, pelo menos a cada 3 meses De 3, 3 meses Um sorteio, um brinde de alguma coisa no canal Camiseta, sei lá Bonecos de anime Mangá que eu já fiz Sei lá, alguma coisa Eu quero, de 3, 3 meses Eu quero tentar fazer sorteios para vocês Só que para isso eu peço a ajuda de vocês Peço que vocês aí Quem não se inscreveu, se inscreve Quem, galera Porque bastante Vocês todos, a maioria Assiste os vídeos Só que vocês esquecem de dar o like O like E o YouTube é muito importante Aqui para a gente o like Então deixa o like, galera Para dar aquela força Tem um botãozinho aí embaixo Do lado dos inscrevos Que é compartilhar Clica naquele botão E compartilha o vídeo Vão compartilhando os vídeos Nas redes sociais Facebook Sei lá WhatsApp Tweet Onde vocês quiserem compartilhar Mas o importante também É compartilhar Ajuda bastante o canal, galera Então eu peço a ajuda De vocês compartilhar os vídeos também E vamos falar do que está mais Do que vocês estão mais esperando A terceira temporada Do Duelo dos Inscritos Isso mesmo A segunda está quase acabando E para a terceira Vai ter mudanças drásticas, velho Na terceira temporada Do Duelo dos Inscritos Então vamos falar um pouco A terceira temporada Do Duelo dos Inscritos Vai ser com A mesma quantidade de time Que teve nessa daqui, né Vai ser Vai ser A primeira fase Vai ser 16 jogos, né Com 32 times Ou seja, vai ser 32 inscritos Sorteados da mesma forma Dessa segunda temporada Não vai mudar em nada Só que a única coisa Que vai mudar Vem agora Não vai ter time Da série Gol, galera Jogadores da série Gol A terceira temporada Vai ser só de time clássico Só do Do Inazuma clássico, velho Para ficar mais balanceado Um pouco Então essa terceira temporada Vai ser só Com time clássico Ou seja Eu vou falar aqui Eu peguei uma colinha aqui Porque às vezes Para não esquecer Vai ser Os times que vão Que o time Ou vocês escolhem O time completo Ou vocês escolhem os jogadores E montam o time de vocês Mas não vai ter Jogadores da Gol Da Rainbow Gol Da Do Inazuma Gol Entendeu? Super honra Então vamos lá Os times que Vocês podem escolher o jogador O time inteiro Vai ser a primeira Rainbow A segunda Rainbow Inazuma Japão Vai ser New Japão Vai ser Instituto Imperial Zeus O time das meninas A Chaos Alien Gapui Que é o mix Do Instituto Alien Os Orfeu Que é a seleção da Itália Pequenos Gigantes Seleção da FFI Imperadores da Escuridão Daiki Angels E o time Ogre Então é só Até fechar a série clássica Todinha Entendeu? Até o final da FFI Do começo Até o final da FFI Entendeu? A partir da Gol Não vai ter Os jogadores da Gol Não vão entrar Nessa terceira temporada Espero que vocês entendam isso aí Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Eu optei por isso Pra ficar um pouco mais equilibrado As coisas também E pra gente trazer um pouco Da nostalgia do anime Né galera Que o anime era bem legal Então aí fica a critério de vocês Se vocês vão querer Como nessa segunda Primeira e segunda temporada Vocês pegam os jogadores E montam o time de vocês Só que os jogadores Tem que ser dessas equipes clássicas Não pode ser da Gol Ou se vocês Também eu também vou aceitar Vocês pegam o time Fake por exemplo Vocês pegam o time completo Da Zeus Só que vocês mudam o nome Colocam o nome Que vocês queiram Por exemplo Eu peguei a Zeus Só que não pode ser a Zeus Porque senão vai estar Todo mundo com o mesmo O nome de time Aí vai dar Vai dar zique Entendeu? Vocês pegam o time completo Da Zeus Vocês falam Quero o time completo da Zeus E o nome do time Vai ser por exemplo Nova Era Entendeu? Entendeu como que vai ser? Então é assim Só vai ser time Clássicos Até do começo do Super 11 Até o final da FFI Beleza? Incluindo o Dark Angels E o time Ogre Beleza? Então é mais ou menos Isso que eu queria Falar pra vocês aí Foi um time Um vídeo curtinho Deixa nos comentários O que vocês acharam De tudo isso Que eu falei pra vocês aí O que vocês acharam aí Da minha pessoa Se vocês gostaram Se vocês querem Que eu traga mesmo Vídeos fazendo facecam Que eu pretendo trazer Principalmente Vídeos de terror Jogos de terror Que vai ser top Assim espero E eu já peço desculpa Pra vocês antecipado Galera Porque é o seguinte Como é a primeira vez Que eu estou fazendo Esse tipo de vídeo Eu não sei configurar direitinho Iluminação Câmera Até mesmo no programa De edição Então vai ficar Algumas falhas No vídeo Eu já peço Perdão Antecipado aí Pra vocês Realmente vai ficar Porque eu não sei Ainda configurar Mas no decorrer do tempo Que eu for fazendo Que eu for fazendo Mais vlog Sim Porque a partir de agora Como eu já fiz Esse vlog Mostrando o rosto Vai ter vários vlogs Que nem os quadros De falando de anime De filmes Séries E jogos Vai ser vlog Que nem esse Eu mostrando o rosto E mostrando as imagens Falando um pouco disso Daquilo Daquilo outro Beleza Então Eu peço perdão Pra vocês Dar um pouco de falha Que vai ter Uma distorção Outra Uma coisa verde Aqui outra Um sei lá Um brilho a mais Um escuro Um borrão Alguma coisa vai ter Nesse vídeo Porque é a minha primeira vez Não tem ninguém Que me ensine Que ia fazer Eu estou metendo As caras Tudo aqui é eu Galera Eu gravo as gameplay Eu edito as gameplay Eu posto no youtube Galera Eu faço tudo Sozinho aqui Então se o canal Funciona hoje Galera É porque eu Me mato Galera Então as vezes Eu vejo muitos inscritos Reclamando Porque eu demoro Pra responder Não é que eu demoro Pra responder Eu até respondo rápido Tem youtube Que nem responde Galera O meu maior problema É porque Eu tenho um filho Pequeno em casa Galera Além de ter um filho Pequeno em casa Que eu tenho Mano Meu tempo maior É pra Família Aí depois Tem o meu trabalho E depois tem o canal Entendeu Então olha só Tenho filho pequeno em casa Tenho meu trabalho Que é Pauleira E ainda Depois disso tudo Galera Eu tenho Eu tento que arrumar Tempo ainda Pra manter o canal Ativo Que nem eu faço Pra vocês Então não é fácil Pra mim Galera É muito Realmente É muito complicado É desgastoso É muito difícil Mas pô Eu faço porque eu amo Eu adoro os jogos Eu adoro o canal Eu adoro vocês Galera Pô É muito gratificante Eu chegar nos comentários Pra responder vocês E ver lá Pô Cobra Games Você é top Você é muito gente boa Você Pô Isso aí dá um ânimo a mais Agora você Vai sempre ter aqueles haters Que vai lá só pra xingar Eu acho que nem curte o canal Não é nem inscrito Vai só pra xingar Só pra falar besteira Mas o que eu queria falar É mais ou menos isso aí Galera O vídeo já tá ficando um pouco Mais longo do que eu imaginava Novamente peço perdão Pras falhas que vai ter E vai ter mesmo Nesse vídeo aqui Nas falhas de edição Mas ao decorrer do tempo Que eu for fazendo mais Eu vou aprendendo Eu vou melhorando as coisas Tá bom Então muito obrigado galera Por tudo De verdade Vocês são muito gente boa galera Poxa Vocês estão sempre apanhando o canal Não tem palavra Só tem a agradecer pra vocês Tá ok Muito obrigado por tudo Fica com Deus galera Se inscreve no segundo canal Compartilha o vídeo Clica no sininho Dá aquela força aí E é isso aí Tamo junto